Pessoal, beleza? Aqui é o engenheiro Fábio Kikuchi, eu sou professor do curso de vigas protendidas do corduário engraxada utilizando o software V-PRO e eu queria mostrar um pouquinho para vocês como vai funcionar o nosso curso. Então assim, se você está pensando, Fábio, mas eu nunca fiz um projeto de vigas protendidas, não sei nem para onde vai, não tem problema. A ideia é a gente pegar desde o começo. Então a gente vai fazer uma revisão do concreto simples primeiro, depois nós vamos passar pelas bases do concreto armado e aí sim a gente começa com a parte do concreto protendido. E nela a gente vai ver primeiramente os tipos de proteção, entender o que é o nó aderente, aderente, sistema de pré-tração, pós-tração, alguns exemplos de aplicação, certo? Como que a gente chega também na parte de pré-dimensionamento, o que a gente precisa saber, alguns cálculos básicos para poder entender como funciona a nossa estrutura. E aí a gente vai dimensionar manualmente, certo? Então todas as verificações que vocês vão entender lá em serviço, estado de limite último, cálculo de armadura passiva, nós vamos fazer isso lá no curso. Manualmente. Depois disso a gente vai vir para essa tela aqui, que é a tela do software V-PRO. Então cada um de vocês vai receber uma licença durante 30 dias, a partir da data de instalação. E aí nós vamos aplicar tudo que a gente fez manualmente, a gente vai aplicar aqui no software, que eu estou mostrando para vocês. Então rapidinho aqui, a gente vai passar pelas configurações, vocês vão aprender da onde que vêm esses valores, aonde que está na norma, certinho, a gente vai configurar o programa para isso, tá? Depois disso, aqui uma sequência, uma resistência do concreto que a gente vai utilizar. Aos J dias, vamos supor, vou protender ao sétimo dia, décimo quarto dia, a gente vai configurar tudo isso aqui. Vocês vão entender direitinho. Vai atribuir as seções, tá? Quando a gente for trabalhar com a viga bi-apoiada, a gente vai trabalhar aqui com essa opção. Quando for viga contínua, que a gente vai trabalhar assim para verificar a questão dos hiperestáticos, vamos trabalhar com essa outra opção. E também a gente consegue simular aqui o efeito do pórtico, o efeito da rigidez dos pilares, tanto inferior quanto superior e a rigidez da viga, tá? Na distribuição dos esforços. Beleza. Próximo passo, a gente vai definir a geometria aqui da nossa viga. Então, pode ser retangular ou pode ser uma seção T, né? Dependendo se tiver com a mesa colaborante. A gente pode atribuir qualquer geometria, tá? Então, a gente vai ver que o software, ele é muito bom, ele não tem muitas essas limitações. Então, a gente vai ver o que a gente pode fazer para explorar. Claro, depois lançar as cordualhas, tá? Os feixes dos cabos, com as elevações aqui. Vou mostrar para vocês direitinho o tipo de cabo. Quando que utiliza, sei lá, a proteção bilateral, né? Nas duas direções, ou esquerda ou direita. A gente vai ver esse critério de projeto. Vamos passar por essa parte que é muito importante, as combinações, tá? Embora o programa já dê as combinações aqui, automaticamente a gente tem que analisar cada uma delas. O que significa combinação frequente, quase permanente, Proteção limitada, proteção completa, proteção parcial, o que o programa faz, quais são as limitações dele. Então, a gente vai passar por tudo isso aqui. Vai inserir os nossos carregamentos, tá? Aprender a pegar esses carregamentos. Inclusive, isso é importante. Porque esses carregamentos vem de algum programa de concreto armado. Por exemplo, a gente vai utilizar o Eberic aqui, vou mostrar para vocês. E lá eu vou pegar os carregamentos. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente enrijece a estrutura para importar, pegar os carregamentos e lançar aqui no Vpro, tá? Então, tem esses artifícios aqui. Vou mostrar como é que a gente pode fazer isso aqui. Através desses exemplos que a gente vai fazer a viga bem apoiada, viga contínua, que é a viga hiperistática, no caso. E uma viga em balanço. A gente vai fazer essas três aplicações. Depois eu vou mostrar alguns projetos aqui prontos, que a gente fez, algumas concepções e os casos de carregamento também. Legal? Pronto. Vamos processar aqui a estrutura. Esse aqui é um dos exemplos que a gente vai fazer, tá? O primeiro, na verdade. E a gente vai verificar o quê? Vai verificar os estados de formação de fissuras, entender o que é isso. Vocês vão entender, não pode ficar tranquilo. Não precisa ficar... A gente vai entender. Descompressão também, a gente vai verificar no ato da proteção. Isso é muito importante, tá? No dia da aplicação, tem que estar passando nas tensões. A gente vai entender direitinho o que é isso. A gente vai verificar aqui as deformações, é claro, né? Como é que está se comportando aqui, que a gente se preocupa. Certo? Vai verificar todos esses casos de carregamento. Vai verificar um pouco a parte das perdas, tá? A gente vai fazer um pouco simplificado. Mas eu vou mostrar como é que funciona aqui, conceitualmente. Enfim, e o detalhamento aqui que aparece, né? A gente vai entender o detalhamento da armadura ativa. As elevações, a gente vai calcular também tudo manualmente. E tem que bater com o resultado que a gente vai apresentar no software, né? Inclusive, tudo, tá? Tudo tem que bater. Todos os resultados que estão aqui, tem que bater com o nosso cálculo manual. Concorda? Se não, tem alguma coisa errada aí, né? A armadura passiva também a gente vai calcular e também vai verificar aqui o que o software apresenta pra gente. Claro, né? Aí, pra finalizar, a gente vai ver a parte da documentação e os relatórios. Então, a gente tem várias opções aqui. Tem o relatório aqui do dimensionamento, tá? A gente vai calcular a fretagem também, fendilhamento. Verificar aqui as tensões. Tudo que o programa oferece de recurso. E, claro, aqui as memórias de cálculo que tem. Dá pra gente exportar pro DXF. E a gente... E tem essas vigas já prontas também no detalhamento no card que eu vou mandar pra vocês. Beleza? Além disso, claro, tem a questão da postida que tá bem completa, tá bem legal, passo a passo. Pra consulta depois. Tem algumas planilhazinhas no Excel que vão com vocês também. Comparativo. Isso é importante. Um comparativo de curso de concreto armado, em concreto armado e uma viga em concreto protendido. Então, tem bastante coisa pra agregar aí nessas 20 horas do curso de vigas protendidas. Beleza, galera? Muito obrigado. E... Até mais!